Hoje estamos passando por uma crise terrível no Brasil O Brasil é uma terra extraordinária, maravilhosa, abençoada por Deus Mas que tem, infelizmente, políticos Políticos que tem uma doença, uma coisa doentia De que querem roubar, 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 roubar E não se contentam em roubar pouco, não São bilhões e bilhões e bilhões desviados E não sabendo que essa grana podia resolver o problema de habitação no país Essa grana podia ser muito mais bem usada O cara tira isso como um desafio E não vai apontar partido, não Porque são todos, são todos Ah, aquele partido, um fica acusando o outro Quando na realidade a gente sabe que todos eles são farinha do mesmo saco Fica falando muito A gente tem, depois que a gente sai dos Estados Unidos E que chega no Brasil A gente, infelizmente, fica com vergonha desses políticos Porque realmente é uma maldade uma terra tão maravilhosa Na época da Copa do Mundo Os turistas ficaram encantados com a generosidade de nós brasileiros A gente brinca com tudo Mas, lamentavelmente, uma parte grande da população Acaba também não se fazendo respeitar A gente tinha que cobrar mais das pessoas Em vez de ficar fazendo manifestação na porta de centro de treinamento de futebol Tinha que fazer na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal Fazer lá em Brasília e tudo mais De uma maneira ordeira Sem badena, sem quebradeira Não é assim que resolve a situação Então, o que eu quero dizer é isso Que mesmo que seja no futuro Mesmo que sejam os nossos netos, os nossos bisnetos Nós não podemos ser egoístas e falar assim Ah, gente, eu não vou estar aqui para ver isso Não A gente tem que trabalhar Procurar votar mesmo Porque se você é decepcionado pelo cara que você votou Não vota nele mais E faz uma campanha contra ele Então, é isso que eu queria dizer para vocês É o orgulho que eu tenho de ser brasileiro Que todos nós temos E eu tenho uma vergonha dos representantes que nós temos E isso até o CEMU Eu também E eu tenho uma vergonha dos representantes que nós temos